O gato de Bengala, ou Bengal, é uma recente raça de gato americana, que originou-se do cruzamento seletivo entre gatos domésticos e o gato leopardo asiático, Prionilurus bengalensis, que habita regiões próximas ao Golfo de Bengala, o qual pode também ser domesticado, embora uma licença seja requerida na maior parte dos países. Sabe-se que o gato leopardo tem o mesmo número de cromossomos que um gato doméstico, aspecto essencial que permitiu que os acasalamentos produzissem crias férteis. O gato bengal, ou gato de Bengala, é uma raça de tamanho médio a grande, com peso entre 5,5 a 9 kg, pelo curto e estrutura óssea forte. Tem uma cabeça relativamente grande, com contornos arredondados e ligeiramente mais comprida do que larga. De perfil, a cabeça apresenta uma ligeira curvatura da fonte até a cana do nariz. As maçãs do rosto são elevadas e destacadas e o focinho é largo e cheio. As orelhas são curtas e alargadas na base, com extremidades arredondadas e dirigidas para frente. Os olhos são grandes, ovais e normalmente verdes. A cauda é de comprimento médio, grossa, afilando em direção à extremidade arredondada. O pelo é curto e fino, com textura espécie muito suave ao toque. O primeiro gato de Bengala tinha o nome de Kim Kim e nasceu em 1963. A primeira criadora de bengalas foi Jean Miu, nascida Jean Sugden, em 1963. A raça foi reconhecida em 1985 pela Federação Internacional Felina.